E cá estamos novamente, eu tinha falado pra vocês que eu iria tentar trazer uma nova partida de Bad Wars aqui no Roblox, que eu achei sensacional Só que eu iria jogar com a minha conta, a John D. Luffy, aonde o pessoal não sabe que eu sou youtuber, né? Aonde eu não tenho tag, porque, mano, foi um fiasco jogar na minha conta original Mas hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo usado, mais um vídeo de, né? Nossa, esse aqui, eu vou jogar com esse daqui, eita, esse daqui não pode ir, né? Enfim, e vocês falaram pra mim que, como eu posso explicar, existem kits, né, mano? E tipo assim, eu meio que estava com um kit meio ruim, vocês me deram algumas dicas E, cara, vamos lá, eu vou tentar jogar agora e vamos ver como é que a gente vai sair Como eu disse pra vocês, eu achei bem divertido, né, jogar o Bad Warsinho E, cara, vocês também gostaram um pouco, e eu quero trazer essa dinâmica de jogos diferentes, né, aqui pro canal Não quero viver só jogando Blocks Fruit e tal Até porque, mano, acaba... Mas Blocks Fruit não vai deixar de existir, tá, família? Eu vou continuar sempre trazendo pelo menos um vídeo, até dois, depende muito do dia Mas eu quero trazer esses outros jogos pra vocês, demorou? Ó, tô com uma espada de ferro aqui Toma, 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 toma Bom, vamos ver como é que a gente vai sair dessa vez, né, velho? Ó, vamos lá É, vocês falaram que dessa vez eu consigo... Ah, eu consigo comprar aqui, ó 70 iron É, eu consigo comprar Bom, deixa eu fazer o seguinte Vou... Vou comprar os bloquinhos, né, mano? Vamos tampar a cama aqui? Cara, a cama não é, não é tipo assim, tão cama, né, velho? Mas beleza Cara, eu já tô, acho que, começando a acostumar já com o joguinho, né Vou... Vou aqui comprar mais uns blocos O pé aqui E daí... Gosto de levar um negócio assim Opa, peraí Pronto, beleza Vamos lá O que será que eu faço? Será que eu farmo? Cara, eu vou pro diamante ali Vamos pro Dimas É o Dimas Eita, rapaz O maluco tentou fazer a ponte pra cá Deixa eu ver o que que eu compro com isso aqui Nossa, o cara já comprou um negócio, velho Nossa, como que ele já conseguiu comprar o rolê? Tá, derrotei ele Tá, beleza Peguei aqui, acho que eu já consegui comprar a minha roupa Beleza, tá, Mac Agora eu vou ruxar aqui pro lado dele Vem cá Nossa Não deu muito bom não, velho Tá, beleza Ah, ele quebrou a ponte dele Ah, minha cama ainda continua ali Tá, Mac Tá, Mac Agora eu vou, acho que eu vou lá pegar um diamante de novo, hein, velho Vamos, dale Tá gerando diamante aqui Eu vou pegar esse diamante Eu posso quebrar esse daqui? Não Vou ficar aqui pra ver se eu pego mais um diamantezinho Cara E ele é muito legal, velho Porque, tipo assim Eu gosto de jogar o Bedwars do coisa E do Minecraft E tá bem feito isso daqui Ah, o cara vai destruir minha cama Será que dá tempo dele destruir? Tá, eu tentei Ah, ele já destruiu Ai, marquei touca Caramba, mano Ah, eu tentei Tentei, cara Eu quero pelo menos ganhar uma partida aqui, velho Mas vai ser tenso Vai ser tenso O pessoal já tem as manhas Tipo, olha esses caras aqui já jogando Os caras já tem mais a maldade no rolê Bom, mas, mano Eu derrotei o cara uma vez Eu vacilei, vacilei, vacilei É... Próximo Vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos pro próximo Quero ver o próximo Quero ver o próximo Talvez ruxar mais rápido Nos caras Não sei qual que seria Mas, mano É um minigame que eu gosto Velho É um jogo que eu gosto, tá ligado? É... Eu achei muito divertido mesmo Na real Tá, os diamantes Vão ficar meio na diagonal Não tem nenhum que fica reto Tá, vai começar já já Eu posso escolher as cores do time, mano Que doideira Tá, vamos lá Cara, eu queria saber como que os caras já conseguem comprar, tipo A espada rapidão, velho Tá ligado? Vamos lá Deixa eu já tampar minha cama aqui Vou tampar um monte Minecraft 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 is back Tá, beleza Tampei um monte Minha cama Que se exploda Nossa Comprei coisa demais, mano Não queria comprar isso tudo, não E, cara Depois daquele vídeo Eu não joguei mais, tá? Essa é a primeira vez que eu tô jogando Vou ver se eu pego mais um aqui Na verdade Eu vou deixar girando aqui Beleza Tá, Mac Cara, aqui não tem shift, não Mano Quanto que é pra comprar aqui mesmo? Damage Tá, damage a gente compra Vou colocar tudo no Ó, eu já consigo comprar armadura Vou comprar armadura Tá, ou eu posso aumentar a geração Pra tentar pegar Não, eu acho que eu vou aumentar damage, mano É melhor Tá Eu vou tentar farmar Vou tentar ficar forte Depois eu tento rushar Tento, sei lá Fazer alguma coisa Por enquanto minha ilha tá bem safe Safe do safe O cara não quis vir pra cá Ali o verdinho Então tá bem tranquilo Eu vou tentar farmar, mano Em vez de ficar, tipo Nesse lenga-lenga Tá ligado? Às vezes eu fico tentando me matar E, cara Olha como tá sossegado, mano Como sossegado demais Mano Nem parece que eu tô jogando o mesmo jogo, velho Beleza Pegamos aqui já O cara foi lá no meio Pegou esmeralda Eu tenho que tomar cuidado com isso Tá Vamos vir aqui Beleza Vamos aumentar o nosso damage aqui Tranquilo E agora a gente consegue pegar o que? Que nada Tá Vou colocar aqui de volta Porque se o cara vir rushar pra cá Eu compro a espada Vou pegar mais dima Quanto dima eu vou conseguir pegar agora? Só mais um Só mais um, né? Eu não vou tentar rushar Não vou tentar fazer nada O cara tá indo lá pegar diamante lá no lado Quanto que é pra upar a forja? Generator É A gente consegue gerar Gerar esmeralda Mas a gente precisa Gastar muito diamante Tá Deixa eu vir aqui Tentar pegar mais diamante Ó O cara já tá vindo pra cá Tá Beleza Comprou uma armadura O maluco Ele tá Ele também comprou a armadura Tá Eu não vou rushar na ilha dele Eu tenho que ficar de olho na minha também Porque eu acho que se eu rushar na dele O vermelho vem cá Ó lá Bom Eu tô safe Tô safe Vamos pegar esses Coisas aqui Deixa eu ver Será que eu compro um gerador? Hum Ah, isso daqui eu consigo colocar pra spawnar diamante? Vai spawnar diamante aqui? Deixa eu ver Eu tenho que testar algumas coisas também, né, véi? Pô, será que vai spawnar diamante? Ah, até agora não spawnou Até agora não spawnou nada Ah, spawnou sim Ah, que maravilha, mano Ô, louco Isso aqui é muito bom, véi Eu vou tentar ficar full tudo Acho que só tem eu e mais um cara, véi Não, tem eu e mais dois Mas só o outro ali, mano Como é que já tá? Tá com a armadura de Dima Você tá doido, véi Será que eu compro alguma coisa? Vou comprar esse armor protection aqui Pra comprar armadura de diamante só com esmeralda Cara, eu vou comprar isso aqui Isso daqui Isso daqui E eu acho que eu vou comprar uns brocos E eu vou rushar lá no maluco, véi Nossa, quase que eu vou de vala, hein Ai, me atiraram com arco e flecha Tá Eu tô forte até Mas não tão forte, hein, mano Ai, eu perco a minha espada Ai, a minha espada eu perco Que porcaria, véi Nossa, cara Tá me lançando flecha, véi Nossa, eu dou 6 de dano só nele Ai, ele me derrotou Cara, não mostra a vida do maluco, não, véi Nossa, eu derrotei ele Ele tinha esmeralda Caramba, ele fez a boa Pera Mas é só 4 4 dá pra fazer o quê? Não dá pra comprar armadura, não Não, pelo menos dá pra mim comprar os negócios aqui Pera Compra aqui Mexada Deixa eu ver aqui O que a gente pode comprar Ah Ah Aumentar o spawn de girador de diamante Não sei Guardar essas coisas pra cá Caramba, mano Tô vidradão no negócio aqui Deixa eu ver quantos diamantes será que tem aqui 5 Acho que eu consigo pegar mais um Eu até tentaria lá pro meio Ah É sério isso? Eu acho que Eu acho Ah não, mano Tá de sacanagem, véi Tipo, é sério isso? Não, pera Tem o cara Só que o cara tá sem a cama, né Porque senão o jogo teria acabado Eu acho que é isso, né Eu acho que é isso Porque, mano Não tem Não tem mais Tipo assim Ali tá mostrando pra mim Que só tem um cara Mas Pera Será que acabou o jogo? Não, pera Não é possível, véi Não é possível, mano Não é possível que eu tô jogando sozinho, véi Não é possível que eu tô jogando sozinho, mano Ai, eu tô pagando de louco, véi Eu tô jogando solo, mano Sozinho comigo mesmo Ah não, véi Tá de sacanagem Só porque Ganhei sem fazer nada, véi Ô, é a pior Não Pera, não Não tem cara mesmo, não, véi Pior que, tipo assim Agora eu poderia comprar aqui um negócio de diamante Caramba Armadura de esmeralda Bom que dá pra gente fazer o que a gente quiser aqui, né, véi Ah, véi Comprei a armadura de esmeralda aqui, pá Nossa E ainda pra comprar Ah, eu tenho que liberar aqui, ó Pra poder comprar os rolê, véi Ai, que sacanagem Mas agora sim Só que cadê os caras? Não tem Não tem, cara Não tem Vou comprar umas flechas aqui, mano Ah, gente Nossa Que da hora É, mano É, mano Mas eu acho que não tem Ai, mano Não tem cara, véi Será que falaram alguma coisa? Ah, o cara eu acho que ficou bravo Porque ele caiu Ué, não tem, mano Pera, mas por que que o jogo não acabou, então? Mano, é possível que não tenha ninguém Deixa eu quebrar isso aqui Não, não é possível Mano, não tem ninguém, véi Eu acho que é isso mesmo, véi Tô aqui pagando Ah, não, mano É que tem esse cara chamado Comp Ah, eu não sei Ah, ele tá ali, ó Ah, não Não tinha acabado, não Ah Deixa eu voltar pra cá Ué, achei Eu achei que não tinha mais cara Ah, tava pagando de louco aqui Porque Ah, tem enderpeel Toma Toma Ih, derrubei Ganhei Ó, o cara tá de balão, véi Pera, ele não vai destruir minha cama, né? Pô, mano Tinha derrubado o cara, véi Mérito meu ali, pá Pô, isso aí é injusto, hein, mano Não sabia que o balão fazia isso, não Não, e eu achando que o jogo já tinha acabado Ah, ganhei É isso Aí, moleque Quem disse que eu não ia ganhar? Ganhei da pior maneira possível Ganhei Ganhei Mas ganhei O importante é ganhar Ah, respeito a minha história, mano Caramba, mano, que inesperado Enfim, pelo menos dá pra mim testar algumas coisas Ver, ó Eu tenho um foguinho aqui porque eu ganhei Ah, João de Luffy não é mais o mesmo Cara, talvez no dia quando eu for bom eu possa entrar na minha conta E tentar ganhar mesmo com os caras me focando Bom, quem sabe um dia eu não chego nesse patamar Mas, família, é isso Espero que vocês estejam gostando aqui dos vídeos de Bad Wars Deixa o like, tamo junto E Feliz Natal Tchau